Ele foi convocado para um isekai como herói, se tornou muito overpower, acabou com a guerra daquele mundo, porém ele acabou caindo em uma armadilha, voltou para o seu mundo renascido como bebê e todas as memórias de quando foi para um isekai. Agora ele foi invocado novamente para o mundo de fantasia. Ficou confuso? Então fica nesse vídeo e vamos conhecer a história do anime isekai shoukan. A história começa com o Setsu em uma sala de aula, navegando em seus pensamentos, muito pensativo e se lembrando do que poderia estar acontecendo no mundo de fantasia e se tudo estaria bem. É nesse momento que sua amiga de infância, muito bonita e bem empolgada, o surpreende e o faz retornar para a terra. Ele fica um pouco constrangido pensando no que seus colegas de classe vão pensar daquela aproximação de Yuhi e ele pede para que ela se afaste para não surgir boatos estranhos sobre os dois estarem envolvidos romanticamente. E ele quer evitar, mas sua amiga não está nem aí e alega que não se preocupa com boatos estranhos relacionados aos dois. Ela comenta sobre a aparência dele, o cabelo desgrenhado, encobrindo os olhos o faz ter uma aparência muito depressiva. Ela propõe que, assim como na infância, ela ficaria responsável por cortar o cabelo dele e ele acaba cedendo ao charme dela e ela fica toda feliz. Enquanto ele estava pensando o que se passava no outro mundo, o céu escurece, raios e trovões começam a aparecer pelo céu e um círculo mágico aparece na sala de aula, visível para todos os estudantes que estavam presentes. Todos os alunos entram em desespero, ficam assustados e perplexos com o que estava acontecendo. Porém, Setsu dá um sorrisinho que parece mais com o rosto de um psicopata e acaba ficando feliz porque ele sabe para onde vai ser transportado. Nesse momento, todos os alunos foram transportados para uma área com um clima muito denso e completamente inabitável. Todos ficaram surpresos e sem entender o que estava acontecendo. Apenas Setsu sabia onde eles estavam, mas ele resolveu guardar essa informação. E é nesse momento que soldados, que mais pareciam monstros gigantes, vestindo armaduras que passavam, um completo sentimento de terror aparece na frente dos estudantes. Os estudantes pensam que fosse obra de alguma empresa de filmagem, mas logo se dão conta de que se eles continuarem naquele lugar, eles de fato vão morrer. Setsu logo sente o poder mágico. Os soldados começam a se movimentar de forma muito mais rápida quando ver os estudantes. Eles logo partem para cima deles e todos começam a correr. Setsu estava bem tranquilo observando toda a situação e um dos soldados partiu para cima dele. Yuhi, como forma de proteger Setsu, se joga na frente dele. Setsu, muito habilidoso, sem que ninguém visse, com apenas um dedo arremessa o soldado longe. Ele fez isso de forma tão rápida que Yuhi nem conseguiu notar. E é nesse momento que eles começam a fugir. Um pouco mais à frente, enquanto ele estava correndo, eles se deparam com os soldados humanos correndo em direção aos demônios para lutar com eles. Os soldados humanos estavam tendo certa dificuldade para derrotar o pequeno exército de demônios que estava em sua frente. Mesmo eles tendo uma tropa de soldados mágicos, os dando suporte. Os alunos se refugiam perto de algumas árvores. E Setsu questionam em seus pensamentos o fato dessa guerra ainda estar acontecendo. E é nesse momento que ele sente um poder mágico tenebroso fora do habitual. Parecia ser uma maldição. Nesse momento, a guarda dos cavaleiros reais chegam ao campo de batalha. E era bem visível que eles possuíam habilidades capazes de derrotar os monstros sem muita dificuldade. Setsu reconheceu alguns dos cavaleiros reais, porém, nenhum dos cavaleiros o reconheceu. Os estudantes logo são levados para a capital real. Eles descobrem que foram invocados e eles são considerados heróis neste mundo. O rei explica que há cinco anos atrás aconteceu uma guerra. E os heróis antigos deram um fim nessa guerra e firmaram um contrato de paz. Mas agora, por motivos desconhecidos, os demônios e os humanos instauraram uma guerra novamente. O rei e sua esposa pedem ajuda deles como heróis para lutar nessa guerra e acabar com os conflitos para que o reino possa viver em paz novamente. Alguns alunos, sem compreender toda a situação, ainda confusos, questionam entre eles como eles iriam parar uma guerra se nem poderes eles têm. Mesmo chegando a essa conclusão, eles acreditam que é melhor aceitar a proposta. Eles ficariam protegidos dentro do palácio do que recusar a proposta do rei ser jogado para fora. Se tornando alvo dos demônios naquele mundo. Eles aceitam a proposta e são encaminhados para seus aposentos para descansar e no dia seguinte começarem seus treinamentos com magia e espada. Todos começam seus treinamentos e eles são divididos por classes. Os meninos ficaram responsáveis por treinar com espada e as meninas treinavam magia. Todos eles mostraram possuir alguma dificuldade na hora do treino. Menos em Yuhi. Ela parecia ter uma certa afinidade com magia de fogo. Enquanto isso, Setsu estava cabulando aula e explorando todo o lugar. Mas ele acaba sendo pego no flaga pela Elka. Setsu acaba sendo bem casual com ela, o que acaba deixando bem irritada com a falta de reverência aos seus superiores e a despreocupação dele com relação à guerra. Setsu acaba desafiando a Elka para um duelo e ela aceita como forma de aplicar uma lição nele e o colocar no lugar. Ela parte para cima dele e é nesse momento que Setsu dá uma bela de uma palmada na bunda dela, que a deixa completamente atordoada. E por incrível que pareça, ela conseguiu reconhecer aquela bela palmada. Depois disso, ela começa a pôr Sama antes de chamar o Setsu. E o lado masoquista dela começa a vir à tona. Ela quer ser tratada como uma cadeira pelo Setsu. Ela se assenta em posição de cachorro e pede para o Setsu se assentar em cima dela. Que garota masoquista, gente. Glenn chega no lugar em que ambos estavam e leva Setsu para reencontrar Tia, uma maga bem experiente que conheceu o Setsu há cinco anos atrás. Mas Setsu fica um pouco encabulado e feliz por estar novamente naquele mundo e revendo seus amigos. Passando o momento de reencontro, ele se reúne em outro lugar para conversar sobre o que aconteceu na época da guerra e como ele conseguiu retornar novamente como invocado. Setsu explica que não sabe o que aconteceu. Ele conta que estava batalhando com Tomma e depois de uma explosão, ele renasceu no outro mundo com a mana que ele possuía e todas as memórias. E então ele foi invocado novamente. E que isso é um grande mistério, mas parece não ser uma coincidência. Setsu logo muda de assunto e quer saber o que aconteceu com Tomma, o guerreiro, possivelmente amigo, que ele estava lutando antes de renascer no outro mundo. Ele quer saber se tem possibilidade de Tomma ainda estar vivo. A magia especial de Tomma é controle por maldição. E alguns dos demônios estão sendo controlados dessa forma. Glenn é convocado para uma reunião real e o rei quer declarar oficialmente guerra aos demônios. E ele vai usar os heróis, mesmo eles não estando nada preparados para lutar. Glenn tenta intervir, mas acaba não dando muito certo. Setsu conversa com seus companheiros do outro mundo e diz que terá que acabar com a guerra mais uma vez. Seus amigos querem o ajudar, mas ele diz que precisa fazer isso sozinho. Eles relutam, mas Setsu acaba os convencendo, os pedindo para proteger a capital real e eles acabam cedendo. Setsu precisa de uma arma e ele vai atrás da sua antiga espada Kuromaru, que está guardada no saguão do palácio. Ele e seu grupo entram lá de fininho com magia de furtividade e conseguem pegar sua antiga espada. Setsu, agora com sua espada, está se despedindo de Elka e irá partir para a batalha. E é nesse momento que Yuhi chega desesperada, preocupada por ele estar indo para outro lugar. Setsu explica para ela que é a segunda vez que ele foi invocado para esse mundo e que ele precisa parar essa guerra. Yuhi, que era a todo custo ir com ele, mas ele explica que para esse nível de missão, ela não é forte o suficiente e será muito perigoso para ela. Ela meio que entende e pede para ele fechar os olhos. Setsu, imaginando que ela iria fazer alguma coisa ousada, como lhe dar um beijo. Mas ela acaba usando a magia de fogo e vento e faz o corte de cabelo que havia prometido. Além disso, ela promete ficar muito mais forte para poder proteger ele nesse novo mundo. Setsu reconhece a determinação de Yuhi e diz que estará esperando para ver o quão forte ela ficará e ele parte para sua missão. O episódio 12 começa com um flashback narrando a história de dois personagens que encontraram Setsu na sua primeira invocação para esse mundo e se cai. O episódio começa com uma garotinha que se chama Huri indo cumprimentar seu avô e ela logo percebe que ele está bem mais estressado do que de costume. Ele está bem irado com um determinado aventureiro que é o Setsu de 5 anos atrás daquele mundo. E dando uma lição de moral sobre o orgulho de um artesão e que nunca venderia suas mercadorias para quem não entende esse valor. No final das contas, todo esse orgulho só passou de uma fachada. Ele queria subir o preço de suas mercadorias e faturar um bom preço. Setsu acaba oferecendo uma quantia absurda por um broche e o tio acaba vendendo. Setsu vai embora e a neta questiona o avô dela sobre a grande lição que ele sempre dava a ela sobre o orgulho de um artesão. Ele explica que o orgulho de um artesão é muito importante e ela tem que manter isso em mente. Mas que existem algumas exceções no mundo e o dinheiro é uma delas. Eu já estava julgando o velho e chamando ele de avarento. Ele de fato ensina que o dinheiro é muito importante e sim, convenhamos, é muito importante. Ele também ensina para sua neta que o dinheiro só é importante porque é com ele que as pessoas conseguem proteger o que é importante para elas. Então ele é crucial. Logo em seguida o avô dela acabou morrendo. Ruri ficou responsável por concluir o último trabalho do seu avô como artesão. A garotinha procurou por alguém que fosse seu guarda-costas para ir ao continente demoníaco. Porém ninguém aceitou essa missão. Afinal de contas eles estavam em guerra. Ninguém seria doido o suficiente para aceitar essa missão e pôr a sua vida em risco. Então a Ruri parte para a missão à noite sozinha. E é nesse momento que ela escuta uns grunidas e seu cavalo empaca. Ela começa a ficar assustada e é quando um javali selvagem, completamente enfurecida, ataca sua carroça com suas mercadorias e a joga longe. Ela logo fica muito preocupada com o broche que seu avô a pediu para entregar. E por um momento ela esqueceu do javali selvagem. Pena que o javali não esqueceu dela. Essa é uma cena muito icônica porque ela estava tentando convencer o javali de que ela não é nada apetitosa. Ela tenta até oferecer dinheiro para o javali, mas não dá muito certo. Graças ao Setsu ela não foi devorada. Setsu questiona o fato dela estar fazendo uma jornada sozinha. Ela explica que precisa entregar essa mercadoria que é confidencial. Ela ainda perguntou quanto que ela ficou devendo a ele por ter a sal. Ele explica que foi apenas uma boa ação e que ela não está devendo nada. Ela recusa e quer pagar porque o seu avô a ensinou uma das pérolas da vida. Não existe nada mais caro do que o de graça. Então resolva tudo com dinheiro. Setsu afirma que o avô dela é apenas um avarento. Eu quero saber de vocês. Vocês concordam com essa afirmação? Por um momento o Yuri tem um pequeno veslumbre da aparência do Setsu de 5 anos atrás. E ela passa de certa forma a confiar nele. Ele faz novamente a proposta de ser seu guarda-costas e ele acaba aceitando. Ele logo dispensa todas as mercadorias dela e afirma que só vai ser seu guarda e levá-la até a próxima cidade. Ele não vai carregar as coisas dela. Os dois chegam até a próxima cidade portuária e Setsu fica surpreso com o tamanho do comércio. Yuri explica que depois da guerra de 5 anos atrás o comércio melhorou e muito. Yuri começa a procurar alguém que pudesse levá-la no continente demoníaco. Ela logo se depara com a dura realidade de que ninguém em sã consciência iria para um lugar onde está acontecendo uma guerra. Por mais que ela procurasse alguém que a levasse, ninguém aceitava. Enquanto isso, Setsu observava o quão determinada ela estava sendo. E em um desses momentos, os guardas da cidade, por terem inveja dos mercadores, questionam o fato dela ser tão jovem e ser uma mercadora. Eles querem ver o que tem na bolsa dela, porém, ela mantém em total sigilo o conteúdo da bolsa. Dito isso, os guardas querem usar a força e é nesse momento que Setsu aparece e questiona o fato deles estarem abusando de sua autoridade para inspecionar em plena luz do dia. Ele lembra que o Glenn havia dito que para esse tipo de inspeção, os soldados precisam de um mandato. Os guardas acabam cedendo, mas deixam um alerta para os dois. Logo em seguida, Yuri chama a Setsu para almoçar. Ela pagaria tudo. Ele ainda conversa com ela sobre a dificuldade que ela teria de chegar no continente demoníaco. Ninguém iria aceitar o serviço. Ela é muito insistente e diz que não importa o preço e, se for necessário, vai comprar um navio para completar a tarefa que seu avô lhe pediu. Setsu se compadece da causa e como ele irá para o continente demoníaco, ele resolve dar uma carona para ela. Além disso, não vai cobrar nada por isso. Contudo, essa noite eles precisam descansar. Por mais que Yuri não tenha falado, Setsu percebe que ela está muito cansada ao ponto de não conseguir comer. Ela aceita e faz uma proposta inusitada, dividir as despesas da pousada. É sério, gente, ela fez essa proposta. Você dá a mão e as pessoas querem um braço inteiro. Olha a cara dele, ele não acreditou. Os dois partem para a pousada e fica bem evidente que Yuri passou a confiar no Setsu. Ela mostrou a mercadoria que precisa entregar no continente demoníaco e Setsu logo percebe que esse broche foi ele que comprou há muito tempo atrás de um mercador e colocou uma magia de proteção. Ele ficou surpreso e um pouco preocupado pelo fato do broche ter sido danificado. Ele começa a pensar se a pessoa que recebeu o broche está bem. Ambos estavam descansando, dormindo o que é uma maravilha, tirando o fato de que algumas pessoas não sabem dormir confortavelmente. Olha como a Yuri estava dormindo. E é nesse momento em que ambos estavam apagados que os guardas que deram um alerta para ele chegam na pousada. Setsu logo percebe todo o barulho e se prepara para fugir imediatamente. Yuri fica muito assustada com aquela cena toda, afinal de contas ela estava dormindo o que é uma beleza. Setsu a pega no colo, ele pula pela janela, não dá nem tempo da menina jogar uma água no rosto. Os dois com muita facilidade, põem facilidade nisso, acabam fugindo para o porto de embarcação. Ao que tudo indica, eles estavam cercados, não tinham nenhum navio, somente o mar. E é nesse momento que Setsu pega a Yuri e pula no meio do mar. Todos ficam assustados com o aparente suicídio que ele acabou de cometer. Quando tudo parece ter perdido, um Leviatã, muito parecido com os Reis dos Mares de One Piece, aparece e salva os dois. Todos ficam perplexos e sem entender o que estava acontecendo. Até mesmo Yuri fica surpresa e questiona quem é o homem que está levando para o continente demoníaco. Setsu chama o Leviatã de Levi e pede para que ela o leve para o continente demoníaco. Os guardas ficam perplexos e resolvem ignorar aquela situação. É melhor ignorar do que reportar e passar como loucos. O episódio termina com ambos tendo um vislumbre do continente demoníaco, ambos chegando aos seus destinos. O anime começa com a cidade pacífica sendo subitamente atacada por um gigantesco monstro, o temível Kaiju. Enquanto a destruição se espalha, a força de defesa entra em ação, enfrentando a besta Colossal com determinação. A terceira divisão lidera o ataque com uma corajosa garota à frente, brandindo um poderoso canhão contra a ameaça iminente. Enquanto os heróis lutam pela sobrevivência da cidade, nosso protagonista Kafka encara o caos com admiração e determinação. Com as partes do monstro espalhadas por toda parte, Kafka sabe que o trabalho duro está apenas começando. Enquanto os cidadãos aplaudem a vitória da terceira divisão, Kafka e seu grupo enfrentam o verdadeiro desafio, desmontar e limpar os destroços deixados pelo Kaiju. Mas a batalha não termina aqui. Quando Kafka descobre uma ameaça latente entre os destroços, ele é forçado a agir rapidamente para evitar uma tragédia ainda maior. Enquanto luta contra o tempo para cumprir sua missão, Kafka é realocado para uma área ainda mais perigosa, as entranhas, onde o verdadeiro horror aguarda. Em um ambiente hostil e desagradável, Kafka enfrenta seu próprio desconforto enquanto luta para completar sua tarefa. Com cada momento de tensão e desafio, Kafka prova ser um verdadeiro herói pronto para enfrentar qualquer adversidade em nome de sua cidade e de seus companheiros. À medida que a noite cai, Kafka retorna para casa exausto, mas determinado a deixar para trás o cheiro persistente do trabalho árduo. Enquanto tenta relaxar, uma reportagem sobre a Capitã Mina, da Divisão 3, captura sua atenção. Aos 27 anos, ela não só lidera a divisão com maestria, mas também é aclamada por suas inúmeras vitórias sobre os Kaijus. Lembranças do passado inundam a mente de Kafka, recordando a promessa que ele e Mina fizeram de derrotar Kaijus juntos. Enquanto Mina acende aos holofostes da fama, Kafka se pergunta como ele acabou em uma posição tão diferente. Mas ele impõe esses pensamentos para longe, focando na importância de seu trabalho e na gratidão por sua modesta vida. Na manhã seguinte, nosso protagonista conhece Itikawa, um novo estudante de meio período determinado a se juntar à Força de Defesa. Enquanto conversam, Kafka compartilha seu passado e os desafios que o levaram a desistir de seu sonho de ingressar na Força de Defesa. Apesar de tentar manter uma atitude positiva, Capitã fica impressionado com a determinação incansável de Itikawa, mesmo que não possa entendê-la completamente. Inicialmente, a conexão entre Capitã e Itikawa parece promissora, já que compartilha um sonho comum de ingressar na Força de Defesa. No entanto, uma pergunta aparentemente inocente de Itikawa desencadeia uma torrente de emoções em Kafka, confrontando com suas próprias dúvidas e frustrações. Enquanto tenta controlar sua raiva, Kafka é confrontado com um gushante cristão, que se desistir é realmente uma escolha terrível. Conforme o dia avança, Kafka e seus colegas mergulham no ar do trabalho de limpar os destroços do Kaiju. Com o Itikawa responsável pelas entranhas, Kafka se vê novamente diante da tarefa desagradável. No entanto, sua determinação é reacendida quando é elogiado por suas habilidades. Determinado a provar seu valor, Kafka mergulha de cabeça no trabalho. Enquanto trabalha, um Kafka percebe o desconforto diante da tarefa repugnante. Sua atenção se volta para Itikawa, que parece desesperado para o desafio físico e emocional. Apesar das atitudes rudes de Itikawa, Kafka oferece ajuda e orientação, insistindo que ele se mantenha alimentado e hidratado para enfrentar o dia. Apesar das recusas iniciais de Itikawa, Kafka persiste. À medida que o dia de trabalho chega ao fim, Kafka experimenta um alívio temporário ao ver que a parte mais desafiadora da limpeza está finalmente concluída. No entanto, sua breve sensação de paz é interrompida quando Itikawa se aproxima dele. Antecipando uma possível revanche pela luta anterior, Kafka fica surpreso ao ser cumprimentado com gratidão por sua ajuda durante o dia. Antes de partir, Itikawa revela uma notícia surpreendente. A força de defesa aumentou o limite de idade para 33 anos. Percebendo a tristeza nos olhos de Kafka ao discutir sobre a força de autodefesa, emocionado reconhece a verdadeira bondade de Itikawa em me passarem essa informação. No entanto, antes que a conversa possa continuar, o caos enrompe mais uma vez. Um monstro ataca de surpresa. Kafka age rapidamente para proteger Itikawa, mas o jovem fica gravemente ferido. Enquanto o perigo se desenrola, Kafka instiga Itikawa correr em busca de ajuda. Mas o garoto se acusa a deixar de lado Kafka. Com determinação, Kafka guia um monstro pelas ruas, evitando seus ataques com habilidades impressionantes. Finalmente, em um momento de pausa, Kafka se lança em um prédio estreito, atravessando um painel de vidro, preparando-se para o confronto final com a terrível ameaça. Um vislumbre do passado revela os laços profundos entre Kafka e Mina, ambos tendo perdido seus lares e entes queridos para os ataques dos cajus. Enquanto Kafka desprezava os monstros, Mina sentiu uma tristeza profunda pela perda de um gato. Juntos, eles decidiram ingressar na força de defesa, inicialmente de forma audaciosa, mas eventualmente formando um pacto para se tornarem os melhores oficiais e erradicar todos os cajus juntos. No turbilhão do presente, Kafka se vê confrontado com a brutalidade da realidade, encontrando monstros implacáveis e destroem edifícios em sua busca incessante por ele. Determinado a resistir, ele mira nas pernas da criatura, mas seus esforços são inúteis diante da ferocidade da fera, deixando-o questionando sua própria força e as decisões em que o levaram até ali. Em meio à dor excruciante, Kafka grita enquanto o monstro o esmaga, deixando o imóvel com uma perna quebrada. À beira do desespero, uma luz de esperança surge na figura de Itikawa, que o esgata num momento crucial. Ignorando as palavras ásperas de Kafka, Itikawa revela que já alertou a força de defesa. Enquanto Kafka se culpa por sua imprudência, Itikawa lembra de que, se tivesse desistido, nunca teria a chance de se tornar o oficial. Memórias dolorosas de rejeição pela força de defesa inundam a mente de Kafka, alimentando sua raiva enquanto assiste, impotente, Itikawa enfrentar o monstro. Frustrado consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, Kafka se sente incapaz de proteger aqueles que ama. Uma onda de emoções o invadem, questionando seu valor e seu papel diante das forças do mal que o ameaçam. Em um grito visceral de raiva e desespero, Kafka presencia a súbita alinquilação do monstro diante de seus olhos, deixando-o atônito. Uma voz feminina anuncia a eliminação do alvo e Kafka se maravilha ao ver Mina e os membros da terceira divisão chegarem à cena. Enquanto alguns cuidam dos feridos, Mina lidera os outros na busca por mais caijus. Gravemente ferido e desorientado, Kafka é levado ao hospital, onde é forçado a confrontar sua própria vulnerabilidade. Observando Mina em ação, ele percebe que a luz superou de maneira que ele nunca imaginou. Sentindo-se sozinho e perdido, Kafka é surpreendido em encontrar Itikawa ao seu lado. Itikawa reconhece o heroísmo de Kafka, chamando-o até mesmo de legal, o que o faz lembrar dos dias de competição entre ele e Mina para serem os oficiais mais incríveis. No momento de lucidez, Kafka finalmente se liberta das suas próprias amarras mentais, fechando o quanto tempo ele vinha evitando a verdade, expressando gratidão por Itikawa e reconhecendo a genuína bondade do rapaz. Kafka percebe a importância de ser honesto consigo mesmo, embora ainda acredite que desistir não seja necessariamente uma coisa ruim. Com sua confiança recém-descoberta, Kafka proclama audaciosamente sua determinação de se tornar um oficial da Força de Defesa mais uma vez. No entanto, sua declaração heróica é interrompida abruptamente quando um monstro surge sobre ele. Num instante de horror, a criatura afirma tê-lo encontrado e o arrasta à força para sua boca, deixando Kafka debatendo-se e lutando para respirar. Preocupado com o destino de Kafka, Itikawa se aproxima para verificar sua condição, apenas para se deparar com a visão chocante de um monstro na cama de Kafka. Kafka olhando calmamente para Itikawa e depois para seu próprio reflexo. Enquanto o choque se instala lentamente, tentando acalmar Itikawa, Kafka assegura que é realmente ele, apesar da aparência assustadora. No meio do caos, um homem idoso aparece para chamar a Força de Defesa, levando os rapazes ao pânico diante do que poderia acontecer com o Kaiju, que no caso era o nosso protagonista. Com Itikawa falando para ele fugir, nosso protagonista se vê em um grande dilema. Com a notícia de uma aparição de Kaiju no hospital, Mina se prepara para a batalha, declarando corajosamente que cuidará do problema. A história ganha um novo ritmo com um salto para o passado. Revela-se que Mina desafiou Kafka com sua promessa de proteção, deixando-o constrangido. Ele suplica por sigilo, mas para sua surpresa, Mina expressa gratidão e confiança na união deles contra qualquer medo. No presente, Mina e sua equipe se armam de coragem para enfrentar o Kaiju no hospital. Alarmes ecoam pela cidade, instigando uma busca frenética por refúgio. Kafka, em meio ao tumulto, aterroriza um ancião sem querer. Itikawa sugere que um sorriso de Kafka poderia acalmar os ânimos, mas o efeito é o oposto. Kafka tenta ajudar, mas só agrava a situação com força descomunal. Diante do perigo iminente, a equipe optou pela retirada. Kafka, buscando escapar, destrói uma parede, perplexo com as mudanças em seu corpo. Sem tempo para reflexões, ele e um companheiro saltam pela janela, mas Kafka é lançado a uma distância inesperada. Itikawa questiona a verdadeira identidade do Kaiju, enquanto Kafka luta com a incerteza em um corpo que não corresponde. Itikawa especula sobre a natureza da transformação de Kafka, que é interrompida quando um parasita emerge e devora um pássaro, antes de Kafka retornar ao normal. A situação se complica quando Kafka declara uma necessidade fisiológica urgente. Itikawa aconselha com paciência, mas Kafka não consegue se conter, resultando em um incidente constrangedor. Itikawa, apesar do choque, lembra Kafka das prioridades. Nosso protagonista teme por seu futuro na Força de Defesa, mas Itikawa é cético, prevendo que mais provável seria sua eliminação. Kafka, agora ciente do perigo, enfrenta um dilema, um encontro marcado com Mina em uma zona proibida, onde estarão isolados. Kafka percebe uma presença inquietante. Algo emerge das profundezas da Terra, não é a Força de Defesa. Uma explosão súbita sacode um distrito diante, e relatórios urgentes chegam à Força de Defesa. Um novo Kaiju surgiu. Kafka reconhece a criatura, é a mesma espécie que os atacou anteriormente. Itikawa lembra que os alarmes já foram disparados por causa de Kafka, e ele espera que todos estejam a salvo. Com a Força de Defesa distraída pelo novo Kaiju, Kafka e Mina encontram a chance perfeita para se ocultarem. Em outro canto da cidade, uma garota chora enquanto sua mãe está presa, ambas descobertas pelo Kaiju. A mãe suplica que a filha fuja, mas parece ser tarde demais. No ápice do terror, Kafka surge, golpeando o Kaiju com um soco de força inimaginável. Surpreso com seu próprio poder, Kafka corre para socorrer a menina aterrorizada. Ele tenta um sorriso reconfortante, mas só consegue assustá-la mais. Após resgatar a mãe desacordada, Itikawa segura a todos que ela se recuperará. Quando o Kaiju se aproxima novamente, Kafka ordena a evacuação da área, despertando curiosidade sobre seu plano. Itikawa questiona suas intenções, e Kafka revela sua estratégia audaciosa, enfrentar o Kaiju com um soco total. Ele conta regressivamente, canalizando uma energia crescente, e desfere um golpe devastador. O monstro é aniquilado, seus gestos se espalham pelo céu, banhando a cidade em seu sangue. Kafka mal pode acreditar na extensão de sua força, enquanto teme que tal poder jamais deva ser usado contra um ser humano. Kafka assegura que agora podem seguir em segurança para o hospital, embora sua aparência seja mais ameaçadora do que nunca. Ele avisa a menina que a força de defesa está a caminho, e que ele precisa partir. No entanto, ela o detém com um gesto de gratidão. Esse agradecimento faz Kafka recordar quando Minna expressou sua gratidão, e ele vislumbra o futuro lutando ao lado dela. Itikawa insiste para que fujam antes de serem descobertos, mas Kafka se mantém firme em sua determinação. Kafka mostra sua humanidade mais uma vez, decidindo apoiar Minna. Logo após, a força de defesa chega, atônita, com um caju despedaçado. Minna pede que a jovem relata o ocorrido, mas o medo a paralisa. Minna acalma, prometendo erradicar todos os cajus em seu nome. Com tudo, a menina revela uma preocupação diferente, surpreendendo Minna ao pedir que ela pulpe o caju benevolente. Minna luta para assimilar as palavras da menina. Três meses se passaram e as ondas do rádio anunciam um novo capítulo na saga do enigmático caju que ninguém conseguiu encontrar. No escritório da empresa de limpeza, os colegas de Kafka debatem em seu destino, ponderando se o caju teria encontrado seu fim. Nesse inteirinho, o chefe anuncia que correspondências chegaram para Kafka e Itikawa. Enquanto o grupo relembra os exames anuais de Kafka e a necessidade de levantar seu ânimo após os resultados, Itikawa, encarregado de entregar a carta de Kafka, não resiste à curiosidade e espreita o conteúdo, descobrindo notícias que o fazem explodir de alegria. O entusiasmo é palpável. Todos compartilham da felicidade por Kafka, que tem diante de si a última chance de ingressar na força de defesa. Itikawa, eufórico, corre ao encontro de Kafka para compartilhar a boa nova. Ele superou a primeira fase dos exames, mas a alegria dá lugar à tensão quando Kafka, inadvertidamente, assume sua forma a caju. Recuperando sua forma humana, ainda que parcialmente transformada, Kafka é advertido por Itikawa sobre a necessidade de descrição. Itikawa esperava ver Kafka exultante com sua conquista, mas ele confessa sua apreensão quanto à próxima etapa. Itikawa questiona se Kafka a escarar os exames subsequentes com sua condição peculiar. Kafka, embora inseguro sobre seu controle sobre a transformação, tranquiliza Itikawa de que passará despercebido. A primeira fase pode ter sido apenas um teste escrito, mas a segunda será um campo minado de oficiais. Em risco real paira, a descoberta de sua verdadeira natureza significa sua eliminação imediata. Contudo, Kafka se mantém resoluto, determinado a enfrentar o exame. Três meses de esforço incansável não serão em vão. Esta é a sua derradeira chance, e aos 32 anos, ele não se dará por vencido. Itikawa ecoa esse espírito de luta, prometendo perseverar ao lado de Kafka, aconteça o que acontecer. Com um facto de rivalidade selado, Kafka tenta relaxar com a bebida, mas a batalha com a garrafa de água revela sua força descomunal. A frustração o transforma, e a garrafa não resiste. Itikawa, testemunha do ocorrido, revê suas palavras anteriores. A discussão cessa quando são alertados sobre a chegada eminente dos colegas limpadores. Kafka, aliviado por avançar nos exames, já vislumbra o desafio da próxima etapa. Dez dias se passam, e eles se encontram na imponente base das forças de defesa. Itikawa, comparando-a com a outra base que conheceu, nota a grandiosidade do local, compartilhado com um quartel da força de autodefesa, repleto de tropas. Ele lembra Kafka do perigo de uma transformação ali, seria fatal. Com a chegada dos demais candidatos, Kafka decide se adiantar ao registro, mas é interrompido por uma jovem que o chama de velho. Kafka, aos seus 32 anos, rebate, mas ela insiste querendo que ele mova seu caminhão para o estacionamento número 5, seu número da sorte. Kafka, cansado do desaforo, está prestes a dar-lhe uma lição de etiqueta quando ela surpreende a todos. Sobre o vestido, um traje de combate, com uma facilidade estonteante, ela ergue o caminhão com uma mão e o descarta. Kafka, atônito, observa seu veículo da empresa ser jogado. Itikawa, curioso, a questiona e ela se revela. Kikoro Shinomiya, a caçadora de kaiju. Ela o instiga a memorizar seu nome e eles congelam ao reconhecer seu sobrenome. Kikoro, então, se volta para Kafka parejando e insinuando que ele exala um aroma kaiju. No terceiro episódio da saga, Itikawa se vê em uma situação delicada, tentando explicar a presença inusitada da equipe de limpeza de kaiju. Kikoro, por sua vez, questiona a lógica por trás da presença deles. Enquanto isso, Kafka surpreende ao recuperar seu caminhão com uma força descomunal, deixando Kikoro boquiaberta. Ela especula sobre um possível traje especial que ele possa ter, mas Kafka mantém o mistério. A conversa é interrompida quando o mordomo de Kikoro ocupa a vaga de estacionamento e Kafka, resignado, aceita a derrota. Mas Kikoro não esconde a empolgação para ver o que Kafka tem a oferecer no exame que se aproxima. Após a partida de Kikoro, Itikawa repreende Kafka por usar seus poderes às claras. Kafka se justifica, mas a chegada dos guardas exigem que eles se apressem. Antes de entrar no prédio, Itikawa faz um alerta sério a Kafka sobre as consequências de suas transformações. O exame começa e Kafka se vê em desvantagem. Apesar de anos de treinamento e trabalho árduo, a discussão pré-exame sobre o formato do teste não o preparou para o que estava por vir. Kafka luta com a ideia de usar seus poderes para avançar, mas opta pela integridade. Quando os resultados são divulgados, Kafka se arrepende amargamente de sua escolha, especialmente quando Kikoro se gaba de sua superioridade física. Itikawa elogia seu amigo por sua honestidade, enquanto Kafka reflete sobre a justiça e o arrependimento. Itikawa oferece consolo, destacando o talento excepcional dos candidatos deste ano, como Haru Tizumi e Aoi Akagugagi, que recusou uma posição garantida no exército para se juntar à força de defesa. E Kikoro Shinomiya, um prodígio da Universidade de Neutralização da Califórnia. Essa garota retorna para provocar Kafka, mas é interrompida por seus guarda-costas. Kikoro promete continuar a competição, enquanto Kafka se compromete a superá-la. Itikawa traz uma luz de esperança, mencionando que a segunda parte do exame se alinha com os pontos fortes de Kafka. Itikawa revela sua motivação para se tornar um trabalhador de eliminação, esperando por um exame que valoriza o trabalho duro e o conhecimento especializado, em conhecer esses bichos para acabar com eles. O teste de aptidão se revela um campo de batalha inesperado. O vice-capitão Roshini anuncia que os candidatos enfrentarão Kaijus vivos. Kafka e Itikawa mal podem esconder seu choque. Seus planos meticulosos traçados desmoronam diante de seus olhos. O Kaiju, uma ameaça colossal, avança e o medo se espalha rapidamente, mas Kafka é tomado pelo pânico. A força de defesa, no entanto, não deixaria seus recrutas à mercê do perigo. Barreiras de metal e soldados prontos para ação garantem a segurança. A calma prevalece entre os candidatos, exceto por Kafka que sucumbe ao terror. Kafka, intrigado, questiona Itikawa sobre a verdadeira natureza de sua missão. A resposta é evasiva. Nunca houve uma promessa de que o teste seria o mesmo do ano passado, como eles haviam combinado. Roshini intervém, oferecendo palavras de conforto e a promessa de trajes especiais, armaduras que transformam meros mortais em guerreiros formidáveis. Itikawa experimenta o traje e sente o poder das fibras musculares de Kaiju pulsando em suas veias. Konomi, o operador, inicia a medição do poder de combate. Reno Itikawa a 8%, Haruki Izumi a 18% e os outros candidatos variando entre 14% e 15%. A porcentagem reflete a sinergia entre os trajes e seu usuário. Kikoro, ao vestir seu traje, revela um poder de combate de 46%, um feito digno de um líder de pelotão. Itikawa, com apenas 8% é consolado por Roshino, é um começo promissor para um novato. Mas a sala cai em gargalhadas quando Kafka marca um zero perfeito, um resultado nunca antes visto. Kafka luta, incapaz de ativar o traje, enquanto Kikoro se frustra, sabendo que Kafka possui habilidades ocultas. A tensão cresce quando Roshino anuncia o início do exame. Os candidatos, armados e vigilantes avançam para a área de treinamento. Seus alvos é um caju gigante e 36 menores criaturas que já ceifaram vidas, agora reduzidas a meros instrumentos de treinamento. Os drones sobrevoam, observando cada movimento. A morte é uma possibilidade real, mas aqueles que assinarem a renúncia podem prosseguir. Kikoro, com sua agilidade impressionante, lidera o ataque abatendo o primeiro caju com um tiro certeiro. Kafka, por outro lado, luta contra a inércia de seu traje inoperante. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Itikawa e Kafka, vestido com seus trajes de combate, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Eles não eram os guerreiros mais poderosos, mas a presença da Capitã Mina, com seu olhar penetrante e avaliador, acendiu uma chama de determinação em seus corações. Kafka, sempre o pensador e estratégico, compartilhou com Itikawa sua teoria. Os drones Zubino acima deles não eram meros observadores. Eles eram o teste em si, uma avaliação da capacidade dos candidatos de se adaptarem a situações imprevisíveis e caóticas. As ruas de concreto e aço da cidade serviam como labirinto, um campo de batalha urbano, onde a força bruta era suplantada pela astúcia e agilidade. Kafka e Itikawa sabiam que seu papel não era estar na linha de frente, mas sim fornecer suporte vital, ser os olhos e ouvidos dos verdadeiros combatentes, enquanto navegam pelas sombras das ruas entrelaçadas. Um estrondo súbito e gritos ecoam à direita, um sinal de confronto. Sem hesitar, a dupla se moveu, seus passos gessoando contra o pavimento. Ao alcançarem a cobertura, Itikawa reconheceu o Kaiju, uma besta que eles haviam estudado. Com um conhecimento íntimo de sua anatomia, Itikawa sabia exatamente como derrotá-lo. Com uma explosão de coragem, eles emergiram de trás de uma rocha e lançaram uma granada de atordoamento, explorando a visão e audição excepcional do monstro. A granada tornou o Kaiju surdo um alvo fácil para o próximo movimento. Kafka sinalizou para Izumi, que apesar de cético, confiou na orientação de Kafka. O tiro foi disparado e o Kaiju caiu. Um buraco fumegante em seu estômago vulnerável. Impressionado com a precisão das informações de Kafka, Izumi expressou sua gratidão. Juntos, eles continuaram determinados a encontrar outros que pudessem se beneficiar de sua experiência. Kafka e Itikawa, com seu conhecimento acumulado de desmontar inúmeros Kaiju, tornaram-se ativos valiosos, guiando os outros candidatos através das fraquezas dos monstros. A batalha contra os Kaijus se intensifica e Kafka se encontra em um momento crítico. O impacto do encontro com o monstro havia sido devastador, lançando-o contra uma parede com força brutal. A sala de controle monitorava cada movimento e a gravidade de suas lesões não passou despercebida. Enquanto Kaiju se aproximava, a decisão de ativar o escudo de Kafka parecia eminente. Seria o fim de sua jornada no exame, uma desqualificação que ele desesperadamente queria evitar. Mas, em um ato de destreza e coragem, Fikoro interveio derrotando Kaiju que ameaçava Kafka. Ela se posicionou sobre ele, uma guerreira triunfante, repreendendo com uma provocação afiada. Você não tem o luxo de desistir enquanto eu ainda estou lutando. Ela disse desafiando-o a se levantar e continuar a batalha. Kafka, com sua perna quebrada, desejava se juntar à luta, mas seu corpo não respondia. Oshina se conectou com ele, informando sobre as lesões graves e possíveis danos aos órgãos internos. Kafka enfrentava uma escolha difícil, desistir ou continuar, apesar da dor e da desvantagem. Kafka, apesar de sua perna quebrada e do corpo machucado, recusava-se a ceder ao desespero. Sua mente estava em turbilhões, mas uma coisa permanecia clara. Ele não desistiria, não enquanto houvesse uma chance de lutar, de provar seu valor. Após uma fratura que deixaria muitos no chão, Kafka surpreende a todos ao se erguer, exibindo uma resistência que desafia a lógica. Oshina, pronta para intervir com um escudo remoto caso o caos se instale, observa Kafka que, apesar da dor, sinaliza ao seu parceiro para avançar. Eles haviam decidido operar de forma independente, mas Itikawa não está disposta a deixar Kafka para trás e estende a mão em um gesto de camaradagem, prometendo apoio mútuo para superarem juntos o desafio. E lembrando o momento em que foi salvo por Itikawa, Kafka aceita a ajuda e, numa demonstração de confiança, monta em seu companheiro. Unidos, eles avançam para o combate, traçando estratégias em meio à ação. Oshina, entre a incredulidade e o riso, sugere que a dupla deveria ser aprovada na categoria comédia, mas logo retoma a seriedade depois de ser repreendido por uma de suas subordinadas, lembrando da gravidade da situação. Enquanto isso, Itikawa avista Kikoro enfrentando um kaiju e pede para Kafka que se prepare para o confronto. Mas a garota é forte demais e não deixa espaço para os outros participantes se destacarem. Oshina narra o teste, destacando a performance impressionante da participante de número 2016, que acaba de eliminar a última ameaça na área delta. Com a vitória sobre o Hanju, Oshina anuncia o fim do teste, parabenizando os participantes pelo esforço extraordinário. Kafka, contudo, sente a frustração do resultado final, reconhecendo a velocidade estonteante de Kikoro. Oshina, por sua vez, coordena o resgate dos feridos. Enquanto reflete sobre a conclusão abrupta do teste, ele imaginava que demoraria muito mais tempo para terminar essa prova. Mina elogia a força de Kikoro, filha do renomado clã Shinomia, prevendo seu papel crucial na força de defesa e como uma nova esperança para a nação. Kikoro, olhando para o céu, fechando a se seu desempenho foi impecável. Decidida a confrontar Kafka, ela é surpreendida por um ataque inesperado que a faz cair no chão. Em uma cena paralela, Itikawa e Kafka discutem a verdadeira natureza de Kikoro, enquanto ela, ferida, mais determinada, se levanta para continuar a luta. Um monstro expressa surpresa ao vê-lo ainda em pé, revelando sua capacidade de falar, e, consequentemente, um nível de inteligência nunca observado em outros Kaijus. O confronto se intensifica quando Kikoro mira sua arma, mas o monstro é mais rápido, derrubando-a. Roshina percebe que algo não está certo com os sinais vitais de Kikoro, e o Kaiju, aparentemente derrotado, ainda emana vida. Diante do perigo iminente, os escudos de emotes são ativados e os drones sobrevão a área, marcando o início de uma nova batalha. Desafiando a ordem de evacuação, Kikoro se mantém firme no campo de batalha, movida pela convicção de que é ela quem deve deter um monstro ameaçador. Se não eu quem? Ela pensa, ecoando as palavras de seu pai, que a instrui a ser a guerreira perfeita, a salvadora do futuro e de sua nação. O Kaiju ataca, lançando-a para longe, mas mesmo à beira de suas forças, Kikoro se recusa a ceder. Memórias de sua infância surgem, dos dias em que era o número um da classe. Da admiração por sua amiga Risa e das expectativas implacáveis de seu pai, que via em cada conquista não um feito, mas um dever. Agora, no calor do combate, Kikoro canaliza essa lembrança, jurando não perder a luta, honrando as palavras imponentes de seu pai, que a impeliam a sempre superar os demais. O Kaiju a atinge novamente, ferindo seu braço, mas a determinação de Kikoro não vacila. Ela está pronta para continuar a luta. As forças de defesa chegam, e Roshino observa, alarmado, a regeneração do órgão defensivo do monstro, e a sua acumulação de energia para um ataque devastador. Kikoro, sentindo o peso do momento, pede perdão ao pai por sua eminente derrota. Mas Kafka se aproxima, transformando-se em sua forma Kaiju, e reconhece o valor do esforço de Kikoro, que possibilitou a evacuação de todos. Deixe o resto comigo, ele diz, assumindo a linha de frente. E de Kawa, percebendo a ausência de Kafka, intui seu plano arriscado, e teme pela vida do amigo, sabendo que a força de defesa não hesitará em agir, se descobrirem seu segredo. Kikoro, atônita com a transformação de Kafka, é implorada por ele para manter o seu segredo. Em um momento de tensão, nosso protagonista deixa as coisas muito mais leve. Enquanto conversam, o monstro se prepara para atacar, mas Kafka atento esquiva-se habilmente. Kikoro se pergunta se ele é inimigo ou amigo, e Kafka diz, manterei você informado. Ele promete a Kikoro, mas agora, minha atenção está toda voltada para acabar com essa ameaça. Em meio ao caos, Roshina capita sinais de uma energia colossal, indicando a presença de um novo Kaiju. A comunicação está cortada, sem imagens disponíveis, mas os sensores revelam um nível de força impressionante. 9,8. Impossível, pensa Roshino. A menos que estejamos diante de um dos Kaijus mais poderosos já registrados. Kafka, determinado, concentra-se em um golpe decisivo. Com uma execução perfeita, o monstro é reduzido a nada, além de pernas inertes. Kikoro, aterrorizado, testemunha a cena à distância, mas então o impensável acontece. O Kaiju começa a se regenerar. Kafka, tomado pelo desespero, ele começa a pedir para o monstro não fazer isso, e assiste a criatura cair mais uma vez. A Ujo surge ameaçador, mas Kafka não hesita e neutraliza o perigo. Tudo bem agora, ele assegura Kikoro. Repreendendo por sua imprudência, Itikawa chega, alertando Kafka sobre os riscos de sua própria transformação. Eles discutem, enquanto Kikoro desaba, exausta. Os defensores chegam, e Hoshina reconhece a forma de aniquilação do Kaiju, de um confronto anterior. Três candidatos alcançaram o abrigo. Kikoro, Itikawa e Kafka. Ashiro, analisando a destruição, duvida que Kikoro seja responsável. Tragam a unidade de investigação. Ordena, enquanto ela e Hoshina preparam-se para enfrentar os Yoju restantes. Kafka retorna ao hospital, machucado, mas resiliente. Kikoro estava gravemente ferida, recebendo cuidados intensivos. Kafka, sentindo-se negligenciado, deseja o mesmo tratamento. Você só quebrou um osso, lembra Itikawa. Kafka reflete sobre a competição, e a excelência dos outros, sentindo-se inspirado pela rivalidade. Isso me motiva, Kafka confessa. A presença de gigantes, apenas me faz querer crescer ainda mais. Em um momento inesperado de conversa, o capitão Ashiro enrompe, expressando gratidão pela segurança de Kikoro. Com um aceno, ela se afasta, e Kafka, hesitante, quase se dirige a ela, mas se contém, prometendo a si mesmo, que só falará com ela, quando ascender a oficial. Enquanto isso, no silêncio do quarto de hospital, Kikoro reflete sobre suas ações, sentindo o peso da imperfeição. O China aparece à porta, trazendo notícias de vitória. Os Kajus ressuscitados, foram derrotados, e a sobrevivência de todos, é creditada a ela, por ter eliminado Ranju. Kikoro, no entanto, sabe a verdade. Foi Kafka quem triunfou sobre a besta. Em um ato de lealdade, ela guarda o segredo, assumindo a responsabilidade, para proteger seu amigo. Os jornais ecoam, com relatos de um fenômeno bizarro, no teste de força de defesa, onde um Kajus ressurgiu dos mortos, mas milagrosamente, sem vítimas fatais. O Kajus falante, agora indignado, recebe uma chamada misteriosa, instruindo a retomar suas atividades. Sem hesitar, ele se transforma em sua forma humana, e se mistura entre seus colegas, ocultando sua verdadeira essência predatória. O suspense se intensifica, quando Kafka, tomado pelo pânico, acusa Itikawa, de tê-lo persuadido, a retomar o exame. Enquanto Itikawa, relembra os agradecimentos, de Kafka no hospital, uma interrupção súbita ocorre. As cartas chegaram, com corações palpitantes, os dois se preparam, para o grande momento, prometendo abrir as cartas, juntos, ao contar até três. Kafka, que sonha impressionar Mina, fica atônito, com o que descobre nos resultados. A narrativa avança, para a base da força de defesa, onde os aprovados no exame, se reúnem. A ausência do grupo de Kikoro, é anotada, mas sem suspenses. Um silêncio seprucal, toma conta do ambiente, quando Kikoro entra, ostentando a pontuação mais alta. Izumo, outrora confiante na liderança, agora se vê lutando, pelo segundo lugar. Takuragi, discorda, orgulhoso de sua pontuação máxima, no exame físico, e declara, que o primeiro lugar ainda é seu alvo. Enquanto isso, Furohashi, questiona a Itikawa, sobre o paradeiro do velho, presumindo a reprovação de Kafka. A preocupação é evidente, no rosto de Itikawa. Nesse instante, Mina chega para dar início à cerimônia, escolhendo Kikoro, para representar a nova turma. Dos 27, todos agora são oficiais, da força de defesa, prontos para dedicar, suas vidas à causa. Kikoro, chocada, recebe os agradecimentos pessoais, de Mina, por sua bravura no exame. Kikoro, porém, está desolada, consciente de que Kafka merecia aquelas palavras. Ela se enfurece, ao lembrar como Kafka, não só a salvou sua vida, mas também cuidou dela, com uma ternura paternal. A humilhação a consome, e ela anseia por respostas, sobre a transformação de Kafka, em um kaiju. A cerimônia é abalada, pela chegada tardia de Kafka. Contra todas as expectativas, ele falhou no exame, com a menor pontuação no teste físico, e um desolado zero no teste de aptidão, num flashback durante a deliberação dos aprovados, Mina hesita em falar sobre Kafka, mas Roshini intervém, decidido a acolher Kafka em seu pelotão. Apesar das pontuações baixas, Kafka demonstrou no campo de batalha, um valor inestimável. Sua habilidade de intensificar pontos fracos, e priorizar o bem-estar dos outros, além de um raro senso de humor, convencer o Roshini a dar-lhe uma chance como cadete. Mina esclarece que Kafka será matriculado como cadete, justificando sua ausência na cerimônia. Que Koro e os demais se alegram com a notícia, Mina então discursa sobre a crescente ameaça dos kaijus, e a incerteza sobre a sobrevivência dos novos oficiais. Ela promete liderar na linha de frente, servindo como escudo e lança para eles. Kafka, profundamente tocado pelo discurso, promete estar ao lado dela em breve. O choque reverbera pelo ambiente, quando Kafka quebra o protocolo, chamando a capitã Mina pelo primeiro nome, e falando sem ser sua vez. Mina, imperturbável, impõe a ele sem flexões como punição, enquanto Kafka se perde em pensamentos, insistindo que foi um mero acidente. A risada de Roshina ecoa incontrolável, ao testemunhar o retorno das travessuras de Kappa. Quando Mina se retira, Roshina não pode deixar de se perguntar se um sorriso fugaz cruzou seu rosto. Konami está incrédula com a rapidez com que Kafka trouxe leveza ao ambiente. Mas Roshina explica que na escuridão que muitas vezes se instala ali, a presença de Kafka é um raio de sol. Contudo, Roshina tem seus próprios motivos para manter Kafka por perto. Motivos esses que vão além do humor. Roshina decide mantê-lo sob observação. Enquanto isso, no piso inferior, uma torcida fervorosa acompanha Kafka em cada flexão. Numa cena paralela, a revelação de Kafka sobre sua forma Kaiju deixou Kikoro estupefada. Kafka pondera se a verdade não deveria ser revelada à força de defesa, mas Kikoro teme as consequências e aconselha ele que não. Ela revela um rumor sinistro. Kaijus poderosos são desmembrados para criar armas especiais. Kafka implora por sigilo, mas ela deixa claro para ele que se ele for uma ameaça, ela vai agir. A serenidade toma conta do grupo, mas Kafka confia em Kikoro para cumprir sua promessa caso necessário. Atenção!